Um carro invadiu a pista contrária, meu Deus, e matou o motociclista. O teste do bafômetro da motorista que causou o acidente constatou lá que ela estava embriagada. O vídeo feito minutos depois do acidente fatal mostra o desespero de uma das testemunhas. Gente, acidente aqui agora, na Cidido Pacaneiro, tome muito cuidado. A moça está bêbada, ela matou o motoqueiro. Em outro trecho, dá para ver que a motorista segura duas garrafas de cerveja nas mãos. Moça, o que é isso, moça? Moça, calma. Nessa outra imagem, aparece a motocicleta da vítima jogada no canteiro, a vários metros do carro que causou o acidente. Muitas pessoas pararam para ver como estava o condutor e pedir socorro. O acidente aconteceu na manhã de domingo. Testemunhas contaram para a polícia militar que a motorista perdeu o controle do violante e invadiu a pista contrária da Geo 403, sentido Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. A mulher passou pelo teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez. O exame apontou 0,79 miligramas por litro de ar expelido. A mulher foi presa e levada para a delegacia. A vítima desse acidente foi identificada como Edivaldo Marinho, árbitro de futebol. No momento em que foi atingido, seguia para dois jogos em que trabalharia. Nas redes sociais, a Liga Goiana de Arbitragem postou uma nota sobre a morte do profissional. Abre aspas. Edivaldo Marinho, com tristeza no coração, informamos o falecimento do senhor Edivaldo Marinho, árbitro da Liga Goiana de Arbitragem. Ele estava indo apitar um jogo quando uma mulher embriagada atravessou na pista contrária, batendo frontal ao mesmo. Fecha aspas. Edivaldo era conhecido pela disciplina dentro da quadra ou campo. Sempre deixava as regras claras para os jogadores antes de começar a apitar uma partida de futebol. Foquem no jogo aqui dentro. Esqueçam o torcedor, porque ele é emotivo. Vocês vão jogar bola aqui dentro, ok? Somos atletas, carrinho, antijogo, progressão física ou verbal, a gente não se preocupará. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Senador Canedo.